Oi rapaziada, gostado das minhas lentes de contato? Fui do dentista, ele falou que ficou perfeito Minha mãe também falou que eu tô lindo Tinha melhor da hemorróida Tô melhor, mano Tava f*** a ver da hemorróida Vou até anotar aqui no meu caderno depois dessa Nossa, mano Acho que eu espirrei Rapaziada, a loja tá fechada Não gostou, f*** Foi de branco, foi de branco Não dá, não dá Eu fui botar aquela máscara lá que tampa o cabelo E aí ficou com essa máscara aqui Aí ó, gostei, vou usar Boa, mano, combinou contigo, velho Aí toma teu rabo Tá parecendo a Rose daquela hora da cidade lá A Rose, aquela mulher lá Não é esse não É aquela mulher que fala A Cid? Não sei, eu sei que ela parece a Rose dos Mãos CSA Tá de alta pra off, rapaziada Putz Ah não, mano, eu matei o cara, velho Pois não Oi? Quê? Ah, então tá bom Calma, eu vou encostar aqui Vou encostar Vou encostar o pé na tua cara Vou meter uma bala no seis, mano Dá uma bala no meio da caixa especial Pão, pão, pão! Sai, cara! Nossa senhora Não lê a regra do prefeito, não Vai, pavou Eles vão te bater aqui, tá ligado, né? Que milagre O que foi? 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 O moleque falou de atirar Vai pra merda, velho Vai pra bosta, mano Vai pra merda Vai, tira aqui, ó Tira aqui, ó Não, o moleque mandou uma de atirar, velho Os caras não aguentam mesmo, mano Atira Atira aí, ô E aí, você vai descer Tô tentando descer aqui, seu policial Caralho, mano Esse pau, tudo bem Vem calma na sua cara Não vai descer Ah, quero que você escuta, mano Que você tá escutando Pega meu dedo Pega meu dedo Vai tomar, vai tomar Eles não fizeram isso, não Mas que repelhíssimo, mano É esse f*** Batei um também Ô, ô, Bife Eu falei que se batesse 200 pessoas aqui hoje Na minha live Ah, eu ia Eu entrei bem na hora Você ia comer uma cebola, né Pega a cebola já Já, pega a cebola Não, não tem ideia Quanto eu odeio cebola Cadê a cebola? Você pegou? Peguei, mano Cadê? Mostra aí Ah, eu vou vomitar na live, mano Não, se eu for vomitar Você abaixa Ah, vamos lá Eu vou cantar uma musiquinha aqui Pra você se inspirar, mano Tá dando meu vinho, mano Aí, eu vou fazer a petição do Bolsonaro pra vocês Ah, quebrou meu fôlego Boa Aí, gente, manda a outra Mano, mas tem que ser bocado, não Não vende Ai, eu vou morder só a tasquinha aqui Bota aqui pra ver se não cabe Nossa senhora Ah, mordidinho Ah, mordidinho, velho Não, 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 não Ele mordeu isso aqui na cebola Ah, bababossa, mano Então faz, então Vai tu, então Vai na tua live agora E come uma cebola Ah, mano, mano Quase vomitei, velho Eu ia vomitar na live, mano Oxi Ah, mano, que gosto horrível, mano Boa, ali no teu rabo, Gabriel Quero todo mundo que tá na live do Tiff, mano Digita aí Tiff come cebo Ah, ele mutou Desgraçado, mutou Filho da mãe Desgraçado Comenta aí, Tiff Comenta Não tá entendendo o que ele tá falando, mano Tiff come cebola Ah, dário Comenta aí, Tiff, come cebola Gente, eu não vou comer cebola, gente Para de comentar, caramba Come cebola Tiff, 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 Tiff Não vai, não vai bater Não vai bater Isso é um corno mesmo, né, velho Falta pouco, hein, Tiff Vai ter que comer cebola, hein Quando você não tá na cidade, né, meu Deus Quando você não tá Opa, beleza, mano Eu acho que eu aprendi uma nova Aprendeu? Uhum Guarda ela no seu coração Tem certeza que você já sabe, né Eu sei Vai, pode falar, pode falar Eu sei Guarda a sua tradição Eu vou chamar o Cedri de mapa lá da Dora, mano Pô, quando eu quiser chamar você Eu vou falar pro Blue Você viu o mapa? Você quer que ele for mapa? Mapa, apareça Aí eu ligo você São um corno, né, velho Alô Funerário Santa Luzia Sua morte em nossa alegria Boa noite Alô É sério? É sério? Pegou a viatura Fez tipo skates No corrimão perto da garagem Sou Tony Hark, entendeu? Bob Bob Burnequista Bob Marley, né, mano Bob Marley Show up, show up, show up 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 Ô, rapaz Ô, cidadão de bem Ô, meu consagrado Ô, meu simpatia Ô, meu esperteza Fala mais nome aí, rapaziada Ô, meu entretenimento Ô, surdo Caraca, pensei que era o Del Rey ligado, mano Confundi, velho Quer uma ajuda aí, mano? Quer uma carona? Não, não, tá de boa, mano Não ia dar mesmo? Não é possível, velho Ele é surdo, velho Ah, caguei também Caguei, caguei, caguei Alô Alô Ah, agora estou ouvindo O meu padrão de tivo Mortou, caralho Bora, bora meter as foguinhas? É, cedula Ô, meu parceiro Tudo mal, hein, mano Tudo mal, hein Ah, é o Bife Fala Ô, moça Meu amigo aqui Ele está perguntando Se você é a tempestade do X-Men Olha aí Eu ia xingando se ele é mecânica Se eu fosse você Eu não deixava, não Queblu Não é a princesa Jujuba Respeita a mecânica Desculpa Então tem como você fazer uma revisãozinha aí E ver se está tudo em ordem Ou É que é hip hop Não me faça levantar a voz contigo não, viu Parece meu irmão, né, velho Mas não é, velho Graças a Deus, velho Ainda bem que não Está maluco Um irmão feio igual você Para Olha os dois ali, mano Que legal Ele vai me levar no psiquiatra Só que na verdade Eu tinha falado Cala sua boca Antes que eu tenha que erguer minha voz contigo Antes que eu tenha que erguer minha voz contigo Se eu tiver que bater em tudo Se eu vou ligar para o vô, hein Eu vou te levar para o psiquiatra de novo Só vou tirar o lixo daqui Pode tirar, pode tirar, moço Nem vem, acho que resolve Vou lhe apresentar o Chico Russo Ah, tirar o bicho em algum lugar? Me peça aqui então eu, Chupingole Ela vai te emprestar Não, cara, eu vou ser agora também Não tem Fica no rabo então Fala teu passaporte aí, ô Verna, insolente É, igual aqueles caras do reggae lá, mano 11 e 20 Valeu, ó Eu vou arrebentar esse cara, mano Filha da p*** Vou quebrar sua cara Não, 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 não Filha da p***, você sai f***, né, mano Agora deixar o like normal Vocês não deixam, né, mano Nunca vi Policia, dá um grau aí, policial Nossa, barulhinho Na direção de paleto Tem o ônibus que fechou toda a rua Eu vou lá com o pessoal então Vamos lá, velho Vamos lá então, obrigado, hein Não tinha nada, né Não tinha nada, né Não tinha nada, né Sabia, sabia Falei, caralho Ficava de otário lá, mano Vamos, Cebolinha Nossa, tá feitando tudo aqui, cara Ai, vocês não prestam, mano Quem tirar o like ama Jesus, rapaziada Tirar o like eu mando um salve, rapaziada Tirei, valeu Salve, Murilo São tudo bando de corno, né, velho Quem tirar o like vai ganhar 100 reais Vai achar 100 reais amanhã de bobeira Cinco mil 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 Falta menos de dez Pra comer uma cebolinha Ah, não, velho Vai se ferrar, velho Gostou do meu rei, velho? O dinheiro Toma teu raio Ah, não, mano Tira esse like, rapaziada Tira o like Tira o like Tira o like Cinco Isso não presta também, né Ah, cebolito Cebolito Ah, mano Vai se ferrar, mano A porra Oi, oi Mano, o cheiro não é tão ruim assim, não, mano Ah, meu Deus do céu Vai, come inteiro, velho Já comi, rapaziada Cebolira, vai Cebolira, vai Cebolira Ó, ó Ó, ó Você viu que tá em banquinha do lado aqui, ó Pronto, rapaziada Vocês gostaram, mano? Deixa eu tirar só a parte do caroço Tira toda a minha É, não é tão ruim assim, não Ah, cara Quase uma intenção de te ver, tio Mano, o único f*** é ir pro nariz, tá ligado? Se não fosse pro nariz, eu acho que ia suave, mano Só não é ruim, mano Só não é bom O véio, o véio que é fraco Sim, mano Ah, então vai ter um rabo Ah, ele tá comendo ainda Aham Me presta 600 conto aí, mano Se eu tivesse Ah, você é policial Ah, presta aí, pô Me presta aí Pague esse PV, senão os outros vão te achar O saco na rua vai prender teu carro Não vai, mano Tá suave, então Vou lá pagar, mano Não, é agora No celular mesmo Não tenho celular, velho Já vem Tô vazado aqui, ó Não vou pagar, não vou Não vou, não vou Ô, doido Fala, meu querido Consegue emprestar o celular? Pega, eu tô sem celular aqui, meu querido Eu guardei lá no outro carro E você, Pelé? Pelé é teu rabo, mano Quase em Pelé, né não? Putz Aqui tem iceberg, mano Ah, tem um vagabundo, vagabundo Hum Bafo de pico Ah, desculpa Parar de fazer Clique, clique Bom Oi, seu policial Tudo bem com você? Vou te guiçar, hein Vai, que saia o meu saco Ué Pera aí, ô policial Pera aí Nossa senhora Policial, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Você dá fuga e a gente vai atrás Ô, policial Tchau Adeus, PM Tchau, policial Oi, idiota Bate não, bate não, bate não Ele fica batendo, mano Otário, isso aqui foi tudo uma técnica Pra ele largar de ser besta Otário Pega essa porra de pato Mano, é tudo estratégia, mano Do grego, estratégia Juro pra você, mano Juro pra você Então me dá um pique de 500 contas aí Pra ver se é verdade Não pegou nada agora? Nada, nada Nossa, que merda Eu não sei por que Eu não conseguia me mexer Mano, é que é em challenge? É, eu travei no lança De volta ao local do crime De volta ao crime, hein De volta aqui mesmo Vai lá, vai lá, meu bom Vamos, vamos, vamos Vem, rapaziada Brota lá, mano Brota lá Foi pro pouco, hein Amanhã, amanhã Aí bate a meta